Lideranças estaduais do PDT sonham com a volta do prefeito de Eusébio Asilom Gonçalves aos quadros do partido. O ex-presidenciável Ciro Gomes tem conversado com Asilom Gonçalves que em 2022 comandou o palanque de reeleição do presidente Jair Bolsonaro no Ceará, mas anda descontente com o PL após perder o controle regional do partido para o deputado federal André Fernandes. Nós ainda estamos em ritmo de carnaval, mas a política está na agenda de muitos dirigentes partidários, como é o caso dessa pauta pré-eleitoral e também dessas articulações políticas. Quem chega com mais informações agora sobre essa movimentação do ex-presidenciável Ciro Gomes é o repórter Carlos Alberto. As informações dos bastidores políticos dão conta de que o ex-presidenciável Ciro Gomes tem aprofundado conversa com o ex-presidente regional do PL e prefeito do município de Eusébio Asilom Gonçalves para tentar levá-lo para o PDT. O sonho de Ciro é atrair o grupo de Asilom, que além do Eusébio controla as prefeituras de Aquiraz e Pindoretama e tem força eleitoral em outras cidades da Grande Fortaleza e do interior do estado. Uma possível entrada de Asilom e do filho Bruno, prefeito de Aquiraz, para o PDT fortaleceria o chamado Cinturão 12, que Ciro está montando na região metropolitana de Fortaleza. A estratégia é fortalecer a candidatura à reeleição do prefeito José Sarto e dar musculatura ao PDT na Grande Fortaleza. A Asilom, que encerra no dia 31 de dezembro o seu quarto mandato, não poderá concorrer à reeleição, mas quer eleger o seu sucessor. O prefeito de Eusébio anda descontente no PL após perder o controle da sigla para o deputado federal André Fernandes. Em 2022, a Asilom comandou o palanque do então presidente Jair Bolsonaro no Ceará, apoiou a candidatura do capitão Wagner ao governo do estado e se distanciou do grupo liderado pelo atual ministro da Educação, Camilo Santana. As divergências políticas com as lideranças nacionais e estaduais do PT não o impediram, porém, de manter uma boa relação administrativa com o governo do estado. A raposa política, com mais de 30 anos no exercício de mandatos, no legislativo e no executivo, Asilom fez os cálculos sobre os riscos de uma decisão que pode deixá-lo na oposição ao Palácio da Abolição. Mas nos braços do ex-presidenciável Ciro Gomes, com quem sempre manteve um bom diálogo. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Na política, nós temos a arte do diálogo. Às vezes as pessoas dizem o seguinte, isso ou aquilo é impossível. Nem tudo é impossível, ou melhor dizendo, a política é a arte do possível. Essas conversas entre o presidenciável Ciro Gomes, entre o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, o prefeito José Sarto, com o grupo do prefeito de Eusébio, Asilom Gonçalves, existem, tem bate-papo, tem conversa, tem articulações. Afinal, tem uma identidade histórica entre Asilom Gonçalves e Ciro Gomes. Daí, sugirem nos bastidores políticos essas informações sobre a retomada de conversas ou a abertura dessas articulações no propósito de Ciro Gomes trazer Asilom de volta para o PDT. Claro que Asilom avalia todas as vertentes de uma mudança. Hoje ele tem proximidade com o Palácio da Abolição, mas essa relação já teve altos e baixos e tem também hoje altos e baixos. Hoje, o grupo liderado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, tem candidato à prefeitura de Aquiraz, tem candidato à prefeitura de Eusébio. Nesse momento, em planos conflitantes, mas no dinamismo da política pode haver um reagrupamento ou mesmo esse caminho de Asilom para o PDT. O que é que existe de concreto nas conversas e bastidores, a mesa, no café da manhã, no almoço, no jantar, sobre o que nós estamos chamando de Cinturão 12, que Ciro está montando na região metropolitana de Fortaleza e, nesse caso, Eusébio e Aquiraz entram como municípios estratégicos nessa reestruturação do PDT. Luziano, olha, esse é um cenário novo que se coloca para o prefeito Eusébio Asilom Gonçalves desde que ele decidiu renunciar à presidência do PL no ano passado. Você lembra disso? E é lógico, quando eu digo que é um cenário novo, um desafio novo, é porque ele vive um momento, um novo momento, que ele precisa encontrar e definir para o seu grupo político. Então ele tem que calcular rumos. E quando eu falo calcular rumos, significa dizer que o Asilom, ele de fato é um líder, mas que ele sabe que precisa ampliar o seu raio de influência pela região metropolitana de Fortaleza e por outros municípios. Mas, sem o comando de uma legenda, essa estratégia muda. Ele tinha um comando do PL. No comando do PL, isso significava uma outra forma de ele interagir, de ele exercer essa influência e o seu protagonismo. Então, como isso, ele disse inclusive na ocasião que não iria deixar o PL. Claro, e até hoje ele se mantém no PL. Mas agora o cenário é outro. Tem essa nova questão colocada, que são essas articulações políticas feitas pelo ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes, que tenta exatamente reposicionar o PDT no estado do Ceará depois daquele racha, da dissidência com o próprio irmão Cid e com os demais que estão deixando o PDT. Então, Ciro quer atrair, sim, lideranças fortes com papel de influência no raio da região metropolitana de Fortaleza. Dentro daquela conversa que a gente já teve, que nossos ouvintes sabem, que é exatamente reforçar, inclusive, aqui a reeleição do prefeito Sarto. Quando você tem um número de candidatos em municípios estratégicos no entorno de Fortaleza, a tendência é que isso funcione como espelhos, ou seja, que rebatam e que isso tenha reflexo, tanto aqui, para dentro do que está acontecendo em Fortaleza, como também no sentido oposto, de Fortaleza influenciando também essas articulações feitas no entorno. Essa espécie é uma espécie de tambor, Beto Almeida. Você bate aqui, tem eco no Eusébio, eco em Maracanãú e vice-versa. Exatamente isso. Ou seja, no limite dos dois municípios, você tem um fluxo de pessoas no vai e vem e, claro, os meios de comunicação aproximam ainda mais esse cenário político e pré-eleitoral. Mas o momento, se você perguntar em que situação isso se coloca, eu diria que é um momento ainda de diálogo com forças políticas que podem auxiliar o presidente Asilon nesse processo de reacomodação dele e do seu grupo no cenário político, mas também ainda é um momento de muitas incertezas. A gente sabe que tudo isso, felizmente, tem prazo. E qual é esse prazo, Luziano? É exatamente o da justiça eleitoral, é o calendário eleitoral. Então, o presidente, aliás, o prefeito do Eusébio Asilon Gonçalves vai ter um espaço ainda aí, um tempo ainda mesmo curto pra definir ou pelo menos direcionar pra onde ele irá. Se ele vai ceder novamente aos encantos de voltar ao PDT, é um questionamento a se fazer diante desses movimentos realizados por Ciro Gomes. Agora, a Asilon sabe que também precisa de estar hoje junto às forças que são governistas.